Olá pessoal, gostaria de agradecer de coração a você por ter se inscrito no nosso canal de YouTube no programa do Aurí. O programa do Aurí está repleto de muitas atividades, onde nós trazemos sempre os melhores, as melhores pessoas, pessoas que têm uma história de vida para contar e estamos sempre interagindo com você. Pois é pessoal, agradeço de coração os mais de 2 mil inscritos em nosso canal.